que vai nos presentear nessa edição especial, falando da virtude, da fortuna, é isso, Nelson? Na obra de Nicolau Maquiavel. Antes, saudar aqui o elegantíssimo Ricardo Viana Hoffman. Boa noite, seja bem-vindo. Nelson, é com você, fique à vontade. Lembrando a todos que estão chegando pela primeira vez, nós vamos ouvir o Nelson, depois nós vamos abrir para discussões, para as perguntas e para as coordenações. Então, a palavra agora está com o Nelson. Olá, pessoal. Boa noite. Hoje, Valéria, eu não vou... Agora está... Tem alguém que me trofone de galeta. Eu estou vendo aí o Ricardo Hoffman. Deve estar num calor terrível, né, Ricardo? Aí eu tenho acompanhado. Valéria também já foi se agasalhar por ali. Aqui não, aqui está um sol para cada um, aqui está muito quente. Esses dias a gente tem que tomar banho até na última hora antes de ir dormir. Bem, na ausência de um craque, né? Chamam o outro aí que não é tão craque, mas a gente aqui tem esse costume, essa capacidade de discutir. Então, hoje, eu fiz um trabalho em 2014 e vamos falar hoje baseado naquele trabalho que eu fiz. Eu prometi ao Gilvaldo que eu ia dar uma estudada, mas, infelizmente, acabei fazendo isso. Vamos mesmo fazer com aquilo que a memória consegue rebuscar e com aquilo que as experiências que o Maquiavel pôde nos fornecer, as experiências que ele pôde nos dar. Maquiavel não é um desses pensadores, né, não é necessariamente um filósofo. Maquiavel era um burocrata, né? Maquiavel não tinha a intenção de escrever um livro, o Príncipe. Maquiavel, dado as condições que ele se encontrava naquele momento, ele escreveu discursos, discorzi, discorzi, né? Na intenção de obter algum favor do monarca daquele período. Às vezes a gente se refere ao Maquiavel como um italiano. Na verdade, o Maquiavel é um florentino italiano, não porque a Itália não existia ainda como Estado Nacional. Muito embora seja um povo, um país muito antigo, os Estados, os Estados Nacionais que compõem a Itália, que hoje é a Itália, embora seja um bem antigo, de sociedade bem antiga, mas a Itália não existia como um Estado Nacional. Bem, o Maquiavel, ele, quando sai dali, nesse período de transição de Idade Medieval para a modernidade, para o Renascimento, ali no Renascimento, nesse processo todo, o Maquiavel propõe trazer para a discussão, ele propõe trazer isso para a discussão, é colocando o homem no centro das discussões. O que antes era, o homem era uma espécie de espectador da própria existência, da própria vida, o Maquiavel chama a atenção para a responsabilidade desse homem para conduzir os seus destinos. Maquiavel propõe que o homem não se entrega ao acaso, que o homem não se entrega aos desígnios da sorte, não deixa a cargo da sorte aquilo que ele pode fazer. Ele reconhece, reconhece que tem uma parte que o homem não pode, de fato, fazer nada. Tem uma parte das coisas da vida que não tem como fazer. Mas tem a outra parte que você consegue fazer. E é isso que ele propõe. E, na verdade, Maquiavel não propõe que o Estado e que o soberano hajam apenas na força. O Maquiavel muitas vezes é confundido como um filósofo da força. Mas, na verdade, quando você... Eu acredito que quase todo mundo que está aqui, se não leu, mas já escutou comentário a respeito do Príncipe, que é a sua maior obra, Maquiavel, se você for olhar, a preocupação dele ali é dois cunhos. Primeiro, ele obteu um favor, porque a situação em que ele se encontrava era muito difícil. E, segundo, que a Itália se unisse. Uma Itália unificada, uma Itália fortalecida. E isso porque o Maquiavel conviveu nas cortes europeias, de países fortes, países organizados. A corte francesa, espanhola, inglesa. Como se diz na gíria, era show de bola. E a Itália, naquele período, o que hoje é a Itália, estava fragmentada. Eram ducados, principados, repúblicas, reinados. E, muitas vezes, muitos desses territórios dominados por pessoas que não estavam na sua linhagem, não estavam na sua linhagem, uma legitimidade para a governança. Maquiavel testemunhou tudo isso. Então, para se entender Maquiavel, precisamos olhar Maquiavel ali, onde ele se encontra. Ali, onde ele se encontra. E não num contexto, tentar trazê-lo para cá, para o contexto histórico que estamos vivendo. Eu fiz aí um pequeno slide, só para a gente dar uma balizada no nosso bate-papo. Deixa eu ver aqui.